Música Essa história é muito, muito antiga. Eu li um livrão grande do papai e que se chama Bíblia. E a história de um homem chamado Noé. Um dia, Deus chamou o Noé e mandou que ele construísse um barco bem grande. Não sei porquê, mas todo mundo chama esse barco de Arca de Noé. Deus mandou que ele pusesse dentro do barco um bicho de cada qualidade. Um bicho? Não. Dois, um leão e uma leoa. Uau! Um macaco é uma macaca. Uh, uh, ah, 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 ah. Um kaitu é uma kaititoa. Um bicho de cada dia. Quer dizer... Aink, aink! Kaititoa? Não. Eu nem sei se isso existe. E veio tudo que foi bicho. Girafa com um pescoço do tamanho de um bonde. Tinha tigre de bengala, capagaio e capeta, tinha onça pintada, araia dançada, que era verma de trola, um casal de catebola. Bicho da água, isso não tinha, nem tubarão, nem tainha, procurando por abrigo. Nem peixe boi, nem baleia, nem arraia, nem mambreia, que não corriam perigo. E zebra, que parece cavalo de pijama, e papão, que parece um galo papazeado para um baile de carnaval. E cobra, jacaré, elefante e paca, tatu. É cutia também, é passarinho de todo jeito, curió, bentivim, papacapim. Elefante de tanto tamanho, formiga, chorinho, louvadeiro. Eu acho que Noé, devia ter deixado para tudo que é beijão jovem, como pulga, parado e pernão, que faz fim no ouvido da gente. Mas ele não deixou, levou tudo que foi bicho. Tinha peru, tinha pato, tinha vespa, e carrapato, avestruz, carneiro, pinto, tinha até ornitorrínco. Urubu, besouro, burro, gafanhoto, grilo, gato, tinha abelha, tinha rato. Quando a bicharada estava toda embarcada, e mais a família do Noé, todinha, começou a cair uma chuvarada. Mas, não era uma chuvarada dessas que caem agora. Você já viu uma cachoeira? Pois era igual a minha rua na cachoeira. Caindo, caindo, você não acabava mais. Parecia o rio Amazônia se despencando. E aquela água foi cobrindo tudo, tudo. Cobriu as terras, cobriu as plantas, cobriu as árvores, cobriu as montanhas. Só mesmo a arca de Noé, que boiava em cima das águas, e que não ficou coberta. E mesmo depois que passou a tempestade, ficou tudo coberto de água. E passou muito tempo. Todo mundo estava enjoado de ficar preso dentro da arca, sem poder sair em nenhum bocadinho. Os bichos até começaram a brigar. Que nem criança fica muito tempo dentro da casa. E já começam a brincar com os irmãos. O gato e o rato começaram a brigar nesse tempo e até hoje, me fizeram as pazes. Até que o dia veio, e gritou, e as águas começaram a baixar. E foram abaixando. Por isso, é que Noé teve uma ideia. Mandou o pombo dar uma volta lá fora, para ver como estavam as coisas. Os pombo são ótimos para isso. Eles sabem ir e voltar dos lugares, sem se preocupar nem nada. Por isso, é que Noé escolheu o pombo para esse trabalho. O pombo voltou com uma folhinha no bico. Noé ficou sabendo que as terras já estavam aparecendo. E as águas foram baixando mais e mais. Então, a arca pousou sobre um monte e todo mundo pôde sair. Então, o pombo ficou contente. Êêêê! Abraçaram e cantaram. E Deus pendurou no céu um arco colorido. Todos eram de listras. Esse arco queria dizer que Deus era amigo dos homens. E que nunca mais ia chover assim na terra. Você já viu, depois da chuva, o arco ira redondinho no céu? Pois, é para sossegar a gente. Para a gente nunca mais ter medo da chuva. Pois, é para a gente nunca mais ter medo da chuva.